Olá, proletariado do meu coração! E aí, como vocês estão? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. E eu já estou aqui com o meu rococó, porque hoje é dia de testar esse ícone escala banho de cristal. Gente, esse aqui foi difícil de achar, então já deixa muito like, comenta aqui pra mim outros vídeos que vocês gostariam de ver. Não esquece também de mandar esse vídeo pros seus amigos, pra mais gente conhecer o canal. E bora pro vídeo sem mais delongas. Queria contar uma coisa pra vocês, não sei se vocês repararam, mas eu dei uma cortadinha só nessa parte do meu cabelo. E agora eu acabei de ver que ficou torto. Aqui tá certinho, ó. E aqui tem um leve rabo aqui, só Jesus na vida do crente. Por quê, gente? Meu cabelo, quando eu cortei lá no Cadu, eu cortei ele em camadas. Então a franja tava curta, aqui tinha uma outra camada mais ou menos aqui. E essa parte, como era maior, cresceu muito, ela tava tipo aqui. Aí tava ficando muito esquisito quando eu finalizava. Agora eu gostei mais, porque aí tá ficando mais... Mas eu não cortei em cima, eu não mexi comprimento, Eu só cortei essa parte aqui pra ele crescer mais igual. Então bora, já dividi. Vou molhar o meu cabelo pra gente testar esse potão do amor como finalizador. Pronto, dividi uma parte aqui pra cima, ó. E vou começar só com essa partinha aqui, menor. E vamos lá. Fomos de potão. Bom, vou mostrar aqui a consistência dele pra vocês, como que é. Bem parecida com os outros Scalas, tá? É aquele molinho que cai, mas também não é tão mole. Tem um cheiro muito levinho, assim, mas um cheiro meio de planta. Um cheiro um pouco de planta. E vou usar bem pouquinho. Ó, tô acostumada a usar uns finalizadores mais densos, gente. É muito estranho. Porque eu falei que ia usar bem pouquinho, mas você sente no cabelo que ele tá áspero. Então tem que aplicar um pouco mais. Porque o Scala, realmente, ele é mais leve. O áudio tá ok. Não vou fazer fitagem estruturada, nem nada. E aí, no final, eu venho falar com vocês o que eu achei dele. Eu usei antes também, é importante falar isso, ele mesmo como hidratante. Então fica até o final do vídeo que eu vou dar todas as considerações no final com o cabelo já pronto. Aí aqui é a finalização. Só vou dar uma penteadinha com a escova pra separar as fitas. Bom, agora como eu deixei o cabelo bem molhado, eu já tenho minha camiseta que vem de guerra, ó, de secar o cabelo. E aí eu vou vir tirando o excesso de água e de produto. Acho que eu nunca mostrei essa parte pra vocês, mas eu sempre faço isso. Eu gosto de deixar o cabelo bem molhado. Só que se deixar com o excesso da água, ele não seca nunca mais. Agora eu solto. E eu volto já já com ele sequinho pra gente fazer o resenhão desse produto maravilhoso. Voltei com o meu cabelo finalizado. Já vou deixar pra vocês uma imagem desse brilho. Olha a definição desses cachos, gente. Olha as pontinhas seladas. Gente, o que que é isso? Escala. Vou deixar aqui pra vocês verem. Olha aqui. Quanto custou, gente? R$6,87 de umas. Gente, esse foi difícil de achar. Eu achei numa farmácia aqui em Vila dos Teles, né? Que é onde eu moro. Mas sério, quem acompanha o canal sabe que eu sempre testo aqui os botões da Escala, que eu amo. Eu já utilizo há muito tempo, mas eu tô apaixonada nesse produto. Gente, ele tem um cheiro suave, tá? O cheiro é bem leve, mas lembra uma coisa de ervas, assim, uma coisa refrescante. Sabe aqueles palma olivide, antigamente, que tinha cheiro de flor? Então, o cheiro dele lembra isso. Mas eu usei esse produto hoje pra hidratar. Eu deixei 15 minutos. Eles mandam deixar só 3 minutos, mas eu tava aqui ocupada fazendo várias coisas e eu acabei deixando 15 minutos. E senti o meu cabelo muito, muito, muito seladinho, muito bem hidratado e realmente senti o fator nutrição que o creme promete. E também usei ele pra finalizar. Na verdade, esse Escala aqui, ele não é 2 em 1. Não é aqueles que é pra usar pra finalizar. Porém, como ele é um creme liberado, eu usei pra finalizar e eu amei o resultado. Olha como o meu cabelo tá lindo. Tá bem soltinho, ó. Ainda tá com volume e tá definidaço. Mas vamos lá, vamos ver o que esse creme promete. Ele é o banho de cristal e ele possui aqui ó, óleo de oliva, tá? Óleo de oliva, canela da China e cálamo mais mirra. O óleo de oliva, gente, nada mais é que o nosso querido azeite. Um super humectante que a gente já conhece. Essa canela da China é uma canela. Então, ela ajuda aí a dar um up no couro cabeludo, aumentar a circulação sanguínea no fio. E esse produto ainda tem cálamo e mirra. Mirra, pra quem já leu a Bíblia, né, quem é um pouco mais aí dessa vibe, sabe que a mirra é uma coisa muito antiga. O cálamo e a mirra são óleos essenciais, que são usados aí pra fazer muita coisa. Desde perfume até curar doenças aí, desde a antiguidade. Mas eles são realmente também óleos que ajudam aí na nutrição e que também tem fatores de crescimento, fatores de desenvolvimento do cabelo. E aí, o banho de cristal promete nutrir completamente cabelos secos e sem vida. O que ele tá dizendo aqui? Banho de cristal Scala Expert é o tratamento de nutrição mais recomendado pra quem busca nutrir fios secos e sem vida. Prepare-se para ostentar brilho. Gente, de fato, o meu cabelo está muito brilhoso. Já temos aí uma promessa totalmente comprida. A junção dos ativos óleo de oliva, canela da China, cala e mimirra, estimula o crescimento dos fios, repara os cutículas, prolonga a sedosidade da força e brilho. Gente, eu tô passada. Realmente, o cabelo tá muito brilhoso. Ele selou muito. Foi o primeiro creme aí da Scala que eu vi uma nutrição, assim, mais poderosona, assim, mais profunda. E, gente, pelo amor de Deus, custou R$ 6,80. Scala, pelo amor de Deus, vem aqui. Vamos conversar aqui de um patrocínio aqui pra esse canal. O que é isso, gente? Isso aqui é ouro e mirra em forma de creminho. Então, assim, não tem muito o que falar. Tá super aprovado. Tá com selo aí, Joaninhas. E olha, meu cabelo tá maravilhoso e eu paguei R$ 6,00. Mas já vemos que ele é totalmente liberado. Você pode usar pro tratamento, mas também pode usar pra finalizar. Porque o meu cabelo tá muito lindo com esse creme. Gente, não esqueçam de ficar atentos. Já ativa o sininho pra você não perder nada. E comenta aqui vídeos que vocês gostariam de ver. Um super beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto